Eu te levei flores, mas você não aceitou Declarei o meu amor, mas você me desprezou Disse que com barbudo, só se fosse em outra vida Mas sei que você gosta, não se faça de fingida Mas mesmo assim, eu repliquei, sou bom demais Colar em mim, trem, os barbudos são especiais Vou te pegar e a minha barba, vou passar devagar E no seu pescoço, essa pegada vai te apaixonar Sem dó nem piedade, fazendo amor gostoso Vou te pegar e a minha barba, vou passar devagar E no seu pescoço, essa pegada vai te apaixonar Sem dó nem piedade, fazendo amor gostoso Mas mesmo assim, eu repliquei, sou bom demais Colar em mim, trem, os barbudos são especiais Vou te pegar e a minha barba, vou passar devagar E no seu pescoço, essa pegada vai te apaixonar Sem dó nem piedade, fazendo amor gostoso Vou te pegar e a minha barba, vou passar devagar E no seu pescoço, essa pegada vai te apaixonar Sem dó nem piedade, fazendo amor gostoso Fazendo amor gostoso